Mano, aqui, essa vai virar corte, alô Júlio, mesmo que, é, o Júlio é o seu editor, é, é óbvio que você vai falar que não, né, mas, foda-se, vai pro corte, ó, o Augusto Fernandes mandou aqui, Sargento Nantes, ouvi dizer que os PM da Rota bebia sangue de ladrão antes do patrulhamento, isso é louco, cara, imagina mano, não, é verdade, é verdade mesmo, inclusive, inclusive, o apelido dos caras era vampiro, mano, imagina como que era esse barato aí, naquele estúdio da Rota lá, não tem um monte de caixão, você dorme lá, tem mano, é esse barato mesmo, aí, caralho, você é louco, O que que você vai falar, tem o que? Inclusive, tem um monte de bolsa de estanha, sangue estocada lá, que os caras aguardam, vai beber antes, Obrigado, valeu mano, você fez um corte pra nós aí, que se estourar, eu mando um, um, faz-me rir pra você, mano, imagina, eu tô imaginando o título e a thumb, é verdade que na Rota eles bebem o sangue dos ladrões, antes, antes de sair pro patrulhamento, você com a mão de ser de sangue, com o dente de vampiro, 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 bota lá, todo mundo da Rota é vampiro, caralho, você é louco, nós, família, eles vivem, eu sabia, mano, era viagem, nossa, mas não, ele veio pra zoar mesmo, inclusive, aqui, aqui foi aquele segue, né, que eu pedi pra você encomendar, caralho, é óbvio, eu mandei derrubar três ladrão, tá cheio aqui, que o rapaziada da Rota aí quiser, mano, tá vendendo, caralho, sangue fresquinho,